Qual a maneira correta de fazer a amostragem de fungos metálicos para a higiene ocupacional? É dentro ou fora do elmo do soldador? Acompanha esse vídeo aqui para eu te ajudar. Quando eu falo sobre esses assuntos, principalmente dentro do meu treinamento Método H-O-Fácil, Agentes Químicos, que é um treinamento para te deixar completamente seguro para avaliar e reconhecer qualquer riscos químicos para a higiene ocupacional, alguns alunos sentem a novidade. Alguns falavam, Leandro, na verdade eu nunca pensei se eu deveria fazer essa amostragem dentro ou fora do elmo. Mas acompanha esse vídeo aqui que eu vou te explicar isso tintim por tintim para que você compreenda esses princípios e tome a melhor decisão se a amostragem é fora ou se a amostragem é dentro do elmo. Mas a primeira coisa que eu tenho que bater aqui com você para a gente ficar na mesma página é que não existe análise de fungos metálicos. Quando eu falo fungos metálicos aqui, é só a forma que os agentes são gerados. São fungos de metais que são utilizados a alta temperatura, seja na solda, seja por exemplo no corte a plasma, etc. Mais especificamente no assunto desse vídeo, são os fungos, os óxidos metálicos, gerados pelo aquecimento de uma liga metálica durante o processo de solda. Então toda vez que eu falar fungos metálicos, eu estou generalizando. Lembrando que quando você for analisar, coletar a amostra em campo, enviar para o laboratório, você deverá saber exatamente quais são os componentes metálicos que estão nesse fumo. E isso você faz verificando o processo, verificando as atividades, verificando a composição das linhas metálicas e o tipo de solda. Por que você tem que pensar no assunto dentro do elmo ou fora do elmo? Algumas pessoas, alguns estudos indicavam que, olha, dentro do elmo, você tem que fazer a amostragem lá dentro do elmo, porque ali provavelmente a concentração é menor, porque o elmo já atua como uma medida protetiva, etc. Outros defendem que não, tem que ser fora do elmo, porque é ali que é a zona respiratória, etc. Mas vamos acabar com essa discussão. Não existe hoje uma evidência estatística que a concentração dos fumes metálicos é menor dentro do elmo. Então, essa fala de que lá dentro do elmo as concentrações são menores nem sempre é verdadeira. Estatisticamente não é possível comprovar isso. Já foram feitos alguns estudos, e isso eu vi inclusive num curso lá na AIA, nos Estados Unidos, que eu fiz sobre reconhecimento de riscos sobre solda, e eu ensino isso dentro do método H-O-Fácil na faixa marrom. Inclusive. Então, não há evidência disso. Mas, e aí? O que é melhor fazer dentro ou fora do elmo, tá? O mais indicado, principalmente pela literatura, vários artigos, e isso é uma norma que está regulamentada dentro da Auxa, nos Estados Unidos, o indicado é se fazer dentro do elmo. Aí você está se perguntando, como, Leandro, e por quê? Vou te explicar o porquê. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que precisa saber disso. Clique aqui embaixo, vou compartilhar, manda isso aí naquele grupo de WhatsApp que você participa. O mais indicado hoje é dentro do elmo, por quê? Quando a gente está falando dos fumos metálicos, a gente está falando de partículas muito pequenas, partículas de tamanho, o que a gente chama respirável. Elas já são geradas desse tamanho. E devido ao calor que é gerado ali, você tem uma expansão do ar naquela região, e elas tendem a subir, a levantar os fumos metálicos. Então, caso a amostragem seja realizada fora do elmo, na lapela, por exemplo, o que acontece? A eficácia da coleta tende a ser prejudicada, porque esses fumos tendem a subir devido à expansão do ar, ao aquecimento do ar, então você fica um pouco prejudicado. Então, o que a USHA regulamenta, alguns artigos falam, é que essa amostragem tem que ser feita dentro do elmo, é a melhor maneira. E como que deve ser feito isso? E aí você tem que estar se perguntando, e agora, lasco-olendo, como é que você faz isso? Olha, essa foto aqui mostra um adaptador para amostragem dentro do elmo, né? Ele é colocado próximo, bem próximo mesmo, ao nariz do soldador, como você pode ver aqui. Só que tem um detalhe, para você fazer essa amostragem, você tem que utilizar um cassete de amostragem, que vai ser de, no máximo, 25 milímetros de diâmetro. Na verdade, é um cassete de 25 milímetros de diâmetro, ou você pode utilizar o IOM, ok? O IOM para amostragem de particulado inalável. Só que um problema. Ah, Leandro, mas eu preciso fazer amostragem respirável, eu preciso encaixar um ciclone. E agora, como é que faz? Olha, sinto muito lhe dizer, não dá para utilizar um ciclone aí, porque fica bem complicado. Aí a sua amostragem tem que ser feita na lapela, sim. Aí tem que ser feita na lapela. Mas quanto que eu preciso fazer isso, quando eu preciso fazer da outra maneira? Vamos lembrar da minha frase, da minha frase muito importante, o limite é rei. Por que o limite é rei? Porque ele é o soberano, ele que dita as regras. Você pode até não concordar com o limite, ou com o rei, mas se ele colocou a regra, você tem que cumprir. E qual que é a regra do limite? Você tem que especificar e verificar no limite qual que é a fração que ele indica a coleta. Ah, você vai lá na CGH, ele está falando que é respirável, você coleta na fração respirável. Ah, ele está indicando que é inalável, você coleta na fração inalável. Se é torácico, não é torácico. Se ele não indica nada, quer dizer que a amostragem é como se fosse total. E o que acontece nos casos dos fumos metálicos? Se você tem uma atividade só de soldagem, você utilizar uma amostragem total ou o IOM não vai afetar seu resultado, porque esses fumos já serão gerados no tamanho respirável. Então, você não vai precisar de um seletor de partículas. Aquelas partículas ali já são geradas exclusivamente no tamanho muito pequenininho. Então, elas terão uma coleta eficaz sem o separador de partículas. O problema começa quando você tem um metal que tem o limite do tipo respirável, porém, esse soldador realiza também outras tarefas que geram poeiras metálicas. Aí, você pode ter a geração de partículas de tamanho grande. Aí, nesse caso, você tem que utilizar o separador de partículas e colocar na lapela do trabalhador. Você entendeu o que eu falei? Deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Isso é muito importante você entender, porque isso aqui é o princípio básico da higiene ocupacional. E isso ali é muita teoria e muita prática. O que eu quero te ensinar de uma vez por todas é que você seja um higienista ocupacional e não um coletor de amostra. Porque o higienista ocupacional tem esses conhecimentos teóricos para fazer uma boa decisão na hora de coletar um agente até tomar uma decisão de como controlar os riscos. Diferente de um coletor de amostra. O coletor de amostra, a única coisa que ele sabe fazer é conectar os equipamentos, os amostradores e ir a campo coletar amostra. E ele só sabe gerar amostra e amostra. E esse profissional é pouco valorizado no mercado. Eu te pergunto, quantos coletores de amostra você conhece que são valorizados? Pouquíssimos. Tem muitos aí que dão até curso e treinamento e tudo mais. Mas eles vão te ensinar a coletar amostra. Inclusive, o curso desses coletores de amostras são assim. Vem aqui e eu te ensino a coletar as amostras. Você vai ter práticas e treinamentos para coletar as diversas amostras. Mas aí eles não sabem o que eu te ensinei aqui. Essas coisas básicas, mas muito importantes e teóricas que o higienista ocupacional tem que saber para tomar a decisão de como realizar uma avaliação, um reconhecimento, um controle e uma antecipação de riscos para a higiene ocupacional. Essa é a diferença do método H-O-Fácil. Como eu te falei, se você quer ficar 100% seguro para avaliar e reconhecer qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho e aumentar sua renda em 50%, pelo menos, o link está na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. Se você não quer perder nada que a gente produz aqui, a gente tem vídeo toda semana nesse canal do YouTube. Então, aqui embaixo desse vídeo tem um botão escrito inscrever-se. um botãozinho vermelho. Clica nele e ativa o sininho que você recebe em primeira mão tudo que a gente produzir aqui para te ajudar a ficar seguro na hora de avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço e até um próximo vídeo. E que você continue respirando bem por aí.